E aí pessoal, tudo tranquilo com vocês? Espero que sim, eu sou o Nilson, bem-vindos a mais um vídeo de Otte Pokémon e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como conseguir essa outfit boladona de Pikachu, então bora para o vídeo. E para explicar para vocês como conseguir essa outfit de Pikachu, eu primeiro tenho que mostrar para vocês o NPC Lain. Olha só, o Lain ele fica aqui na Joy Avenue e ele é o principal responsável pelas tasks. E a cada task que nós concluímos, nós ganhamos aí algumas bonificações. E essas bonificações são até prêmios simples, porém o mais importante aqui são os Brave Points. E dependendo do grau de dificuldade de cada task, nós podemos ganhar de 1 até 4 Brave Points por task concluída. E são com esses Brave Points que nós vamos conseguir essa outfit de Pikachu. Porque o NPC Hit, que é o NPC que nos dá essa outfit de Pikachu, ele só batalha com treinadores que possuam 50 ou mais Brave Points. Então nós temos que concluir as tasks do Lain até conseguirmos esses 50 Brave Points para conseguirmos batalhar com esse NPC e conseguir essa outfit boladona de Pikachu aqui. Uma outra coisa interessante é o seguinte, se nós conseguirmos 80 Brave Points, nós podemos vir aqui até esse outro NPC, o Bug Cat e conseguir essa outfit dele. Muito bacana. Então com esse sistema de Brave Points, nós até agora conseguimos obter duas outfits. E além dessas tasks normais, o NPC Lain ele também tem tasks especiais. Porém eu vou comentar sobre essas tasks em um vídeo futuro. Por enquanto o mais importante é nos atentarmos aqui a essas tasks principais. E olha só, como vocês podem ver aqui ó, eu tenho 51 Brave Points. O que me qualifica para batalhar com o NPC Hit e conseguir a outfit de Pikachu. Porém é o seguinte, o NPC Hit ele pode aparecer em diversos locais por todo o mapa. Sendo até mesmo um pouco difícil de encontrar esse NPC. E depois de vários dias tentando encontrar esse NPC e não conseguindo, eu tive a brilhante ideia de ofertar 200 HDs para quem conseguisse encontrar esse NPC e me avisasse da localização dele. Então eu avisei todos os meus amigos, avisei o clã que eu faço parte, coloquei anúncio no trade. E para minha felicidade, o Help Shinobi me mandou uma mensagem aqui ó, dizendo que encontrou o NPC. E agora ele vai me levar até o local onde o NPC está escondido. Bora lá galera, encontrar esse NPC, batalhar com ele e conseguir a nossa outfit de Pikachu boladona. Chegamos, olha aqui o Hit, o NPC, Pikachu. Muito obrigado Shinobi mais uma vez. E olha só pessoal, o som dessa caverna, a ambientação desse novo cliente, como que está bacana. Muito bom, show de bola. E agora é o seguinte, vamos batalhar com esse NPC para a gente conseguir essa outfit. Eu estava esperando alguém para batalhar, você aceita? Sim, claro. Ele vai vir aqui ó, com um Pikachu nível 10. Vamos ver qual vai ser o próximo. Um Charizard nível 22. Bora lá derrotar esse Charizard. E agora, vamos ver qual vai ser o próximo Pokémon dele. Olha só, um Butterfree. São bem fáceis esses Pokémon dele, pelo menos até agora. Ó, um Shiny Tyranitar, nível 62. Vamos ver se é forte mesmo esse Shiny Tyranitar dele. Pronto, derrotado. Vamos ver se tem mais algum. Ele colocou um Suelo, nível 22. E agora, um Shiny Tenta Cruel. Que bonito esse Shiny Tenta Cruel. E por fim, é isso. Aê, consegui a outfit de Pikachu. Está aqui pessoal, que barato. Olha só, eu estou com um bugzinho aqui ó, porque eu estava em cima da bike. Então, ao andar, ainda está soltando as partículas da bike. Que bacana. Estou feliz com essa nova outfit. Valeu, Help Shinobi. Muito obrigado. Foram alguns dias tentando encontrar esse NPC e eu realmente não consegui. O próximo passo agora é conseguir mais Brave Points para obter a outra outfit de Bug Cat. E é dessa forma que a gente consegue essa outfit de Pikachu. É muito legal. É um outfit muito bacana. Mas antes de finalizar esse vídeo, vamos mandar aí o salve da galera. Vai um salve para o Iago Rangel. Um salve também para a Isadora Iega. Um salve aí para o filósofo de Boteco. Salve também para o Nicolas Teixeira. Vai um salve para o Paulo Rodrigo dos Santos. Salve também para o Zoroark, o Brabo. Um salve para o Francisco Juan Ferreira de Lima, Lima. Um salve também aí para o Óbito Uxirra. E um salve também para a Yasmin Maria. E é isso, pessoal. Essa é a maneira da gente obter essa outfit de Pikachu. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, porque eu estou trazendo conteúdo atualizado de Otte Pokémon. E até a próxima. Valeu, falou!